Olá, seja bem-vindo ao maior curso de desenvolvimento de games da comunidade Unity brasileira. Meu nome é Gunnar Correa e eu vou ser o seu instrutor durante todo esse curso. Se você está aqui, provavelmente você tem uma ideia incrível para desenvolver o seu próprio jogo. Pois bem, está no lugar certo. Criar um jogo é algo completamente complexo e trabalhoso, mas não é impossível. Se você tem foco e força de vontade para estudar, esta área com certeza é para você. Acontece que em algumas cenas são compostas por diversos recursos, como modelagem, texturização, sonorização, efeitos de câmeras, partículas, entre muitos outros detalhes para que o jogador possa desfrutar do seu projeto. Durante esse curso, você aprende diferentes módulos, como criar terrenos, trabalhar com física, partículas, áudio, programação, materiais, até mesmo aprende o básico sobre modelagem 3D com Blender, entre muitos e muitos outros conteúdos. Você não vai sair desse curso criando Mortal Kombat, GTA, Resident Evil, FIFA, Players No Battlegrounds, Aerotruck, Far Cry, Alan Wake, nem qualquer outro tipo de jogos A. Mas com certeza, vai sair aqui com todo o know-how ou conhecimento de como projetar o seu próprio jogo. Durante o curso, vamos entender como esses grandes jogos é feito e como podemos projetar e arquitetar o nosso próprio jogo. Por ora é isso e te aguardo na próxima aula.